É correto, o Parlamento manda a invitar, depois que tem o acervo um pouco torrencial com a causa, que acaba com o qual nós estamos no hospital, a pedir todos os atornos, entre outros AIB, Souga, que não está pagando o projeto, o hospital, o rato de vestir, o rato de tosseg, de caso aqui, e assim nós temos diferentes representantes, todos os atornos da parte de construção, uma parte de expansão, um novo bão e renovação, e assim nós podemos fazer o que foi, como Parlamento, nós compreenderam também inquietude, quando vivemos no povo, com o candidato, não tem algo bem malo, se não tem um leite, cai, tem um risco de diesel, ou seja, a causa de dano é um toque grande, e de maneira, cada parlamentar de todos os partidos, tanto de coalizão, com o uso de oportunidade para lançar bastante perguntas, a oposição não fez nenhuma pergunta, ao respeito disso aqui, e assim nós, tanto o diretor, de rato de vestir, como se dá uma contesta, também de parte de soube, ou seja, uma contesta, até onde nós vamos para pôr, mas sim, a reunião é uma resposta, por motivo que, talvez, esteja primeiro a viajar, quando estamos, em uma situação assim, e tem uma pergunta, se devemos dar a cada parlamentar, se devemos preparar, talvez, com o outro staff, de caso aqui, mas, em todo caso, o presidente do parlamento, depois de consultar com ele, disse, ok, nós vamos para chamar, dois horas, não tem oportunidade, para ir buscar, e contestar, e vir com o outro documento, não se pede, o outro documento, todo tipo de contrato, com o ex do protocolo, o underhold, o contrato, etc., então, vamos preparar o tour, e chamar, para terminar a reunião, não sei, então, que é a primeira volta, não tem como se contestar, tem uma luta para estar por, porque tem poucas perguntas, ainda, que nós vamos para chamar, e ainda vai ter um tweet de ronda, de dois voltas, nós podemos voltar a fazer mais perguntas, dado caso, que nós não, aia, e contesta, que talvez, nós vamos para esperar, e ojalá, nos terça claridade, tanto, de parte do parlamento, nos poder transmitir aqui para o Pueblo, e nos terça também, compreender mais o caso, ao fundo, é um projeto grande aqui, para sobrar, finalmente, o Pueblo vai pagar 29 anos largo, 30 milhão, quase 30 milhão, 29.8 milhão, para aia, para aia, para a roupa e placa, quase 900 milhão por aia. É um projeto hobby grande, a roupa e mestre, verdade, de um hospital mais melhor, por tanto, o incidente, atrás de outro, está lendo preocupação, de um Pueblo, através de nós, para acercar o parlamento, e também, vencem diretamente, para a curva, e a contesta, e a gente, nos devemos fazer trabalho aqui, para o Pueblo. Não é bom, nós pedimos alguns documentos, nós temos que calcular, que, talvez, tem evitação, portanto, a taxa de hoje, com a roupa e mestre, bem com os demais documentos, tem alguns perguntas, verdadeiramente, nós temos que reunir juntos, três, se contestar aqui, delante, a diferença está, agora, vamos ministrar, de um ministro, do Conselho, que não foi para viajar, de reunião, e ele não tem que contestar, ad hoc, ou expor, e isso aqui, não tem que ter caso, então, não tem que pedir, um pouco mais tempo, se a províncultura contestar, o parlamento vai de acordo, para chamar, só um dia, dois horas, não vai para acabar, a primeira ronda, trece documentos, não é necessário, e também, nos vai de dois voltas, para, para ter uma claridade, de um projeto de hospital.